Shop Mill, anota o telefone ao 36661000 ou quase tudo.com.br Equipamentos profissionais ou pra você que tá iniciando, tem tudo e as melhores marcas Dynamic, Cosmic, Fantastic, Maple, de 6, 6 vezes sem acréscimo até 12 pagamentos Com um pequeno acréscimo e a loja de domingo a domingo, eles não fecham nunca E tem tudo pra você, 36661000, quase tudo.com.br Shop Mill, tem equipamentos maravilhosos, espera a tua visita